Mãe, África, tão rai, não é tão rara Nós fizemos quatro cantos do mundo Conhecimento e ancestralidade São pela gente a nos ensinar Para as negras são projetos do Centro de Estudios Afro-Brasileiros e Indígenas Que aprendem a contar a história de personalidades negras que foram borradas ao longo da história Eu sou Eduardo Oliveira e neste vídeo aprendemos um pouco mais sobre Quintino Luzera É o primeiro ritmo negro do Brasil Que recebeu um importante papel na liberação dos esclavos e era conhecido por sua inteligência Quintino Luzera foi um político popular da cidade de Santos, em São Paulo Um antigo esclavo que accedeu a a educação e foi líder do quilombo de Jabaquara Assim como o maior honorário do gesto nacional Quintino Luzera recebeu os esclavos fugitivos do quilombo de Jabaquara Os esperavam nos caminhos de fuga Além de sobernar os capitães do monte para garantir a sua segurança e sua sobrevivência Se convertiu em uma personalidade muito conhecida na cidade de Santos Tanto é assim que, atrás da abolição da esclavidade em 1888 Se convertiu em um primeiro gestão negro do Brasil Sin embargo, sua gestão como geridor não foi fácil Já que teve que haver duas eleições antes de que Quintino Luzera pudesse tomar posesão de seu cargo Su mandato também foi cheio de pessoas notáveis como, por exemplo, dois presidentes da Câmara Municipal que denunciaram seus cargos porque não queriam trabalhar em mesmo lugar que Quintino Luzera Também sofreu ataques da prensa que, basando-se no racismo científico da época Afirmou que Quintino Luzera havia feito um acordo com o Tribunal Supremo de Justicia de São Paulo Esta acosição nunca foi aprobada Quintino Luzera se considerou como um político popular na cidade de Santos Sendo enterrado com honores e vigilado por milha de pessoas Su legado ressona até o dia de hoje Com homenagens como no Quintino Luzera Uma medalha que se otorga a pessoas e entidades que se destacam na defesa da igualdade racial Na atualidade, os políticos e ativistas negros têm conquistado mais espaço na sociedade Debido a uma história de luta por direitos e da representação política Sin embargo, estes mesmos políticos e ativistas siguen sofrendo perseguições e ataques contra defender seus direitos Denunciaram e atacaram contra o racismo estrutural da sociedade Hoje sabemos mais sobre Quintino Luzera Um protagonista da história política brasileira Que derrubou os esclavos fugitivos e foi muito querido por seu povo Até o ponto que, incluso com muita discriminação e perseguição Se convirtu no primeiro exército negro do Brasil Uma verdadeira perla negra Comenta aqui abaixo Queremos sabê-lo Não olvida se inscrever e dar-lhe me gusta e compartilhar este vídeo Este é tudo por hoje Até a próxima Gêmea solene memória Choram as histórias que o tempo escondeu Falam do fundo da terra O canto que ecoa é um presente meu e seu Mãe África Tua voz é tão rara Tchau